Então, às 14 horas e 15 minutos do dia 2 de agosto de 2021, na condição de presidente da Comissão Especial para acompanhar e buscar soluções para o fortalecimento e ampliação da indústria naval e de offshore e do setor de petróleo e gás do estado do Rio de Janeiro, dou por abertos os trabalhos da décima reunião ordinária. E gostaria aqui de, nesse momento, estar justificando a ausência do deputado Valdeck, que anteriormente entrou em contato, que por motivo de agenda já anteriormente feita, e até por conta também das suas atribuições, que são relativas à universidade, ele precisou se ausentar na data de hoje. Eu vou iniciar aqui falando a respeito das datas das próximas reuniões, e os deputados, posteriormente, deliberam aí no grupo, que são reuniões relativas ao dia 9 de agosto, que previamente nós vamos deixar agendadas com as certificadoras, que são acreditadas pela ANP. Nós encaminhamos um ofício para a ANP, para que nos informasse quais eram as certificadoras acreditadas por ela, atualizando as informações constantes no próprio site da ANP, e, em resposta, o ofício da ANP nº 275-2021-SCL-ANPRJ-UE, ela informa que são certificadoras ABS, American Bureau of Shipping, TerraTec, tecnologia limitada, RBNA Consult, Luiz Matos Engenheiros Associados, limitada, SGS do Brasil, limitada, NSG, consultoria limitada, ME, Habilite, certificador e consultoria limitada, BRA, certificadora limitada, ME, DNV, GL Business Assurance Avaliações e Certificações Brasil, limitada, ICV Brasil, inspeção, certificação e vistoria limitada, RINA Brasil, serviços técnicos limitados. Então, essas certificadoras que nos foram informadas, nós vamos estar entrando em contato com elas, para que nós possamos convidá-las a participar da reunião da nossa comissão, do próximo dia 9 de agosto, com o objetivo de nós sermos informados de que forma que as certificadoras fazem o cálculo do cumprimento do conteúdo local, uma vez que elas acabam auxiliando a própria ANP nessa questão da política do cumprimento do conteúdo local. Então, as certificadoras seriam para o dia 9 de agosto. Dia 16 de agosto, a reunião é com o IBP, que é o Instituto Brasileiro de Petróleo, em conjunto, e essa reunião seria uma reunião conjunta com a Comissão de Tributação, que é presidida pelo deputado Luiz Paulo, e ele já está ciente, por sugestão do nosso presidente André Siciliano. E antes mesmo dessa reunião, nós vamos estar realizando uma reunião prévia com o IBP, ainda no decorrer dessa semana, para estar colocando para eles as apresentações que nós gostaríamos de estar assistindo desse Instituto. e também aqui fazer a apresentação do que foi como resultado da reunião que nós fizemos com o governador, que eu promovi entre o governador e os almirantes Edésio e Ilks, que compareceram, e também o doutor Carlos Irânio da Firjan, para fazer uma apresentação sobre o Cluster Tecnológico Naval. Porque dentro do que os almirantes apresentaram do trabalho que foi construído pelo Cluster Tecnológico Naval, existe lá um item que diz respeito à questão da governança. Então, seria a participação do poder público na execução do que se desenhou enquanto economia do mar. E isso tem crescido muito, esse trabalho tem crescido muito, ele vem se robustecendo no decorrer dos trabalhos da nossa comissão. Hoje mesmo, pela manhã, logo após o término da reunião da CPI, eu estive com o deputado Luiz Paulo. O deputado Luiz Paulo também conhece o trabalho que é desenvolvido pelo Cluster Tecnológico Naval. e ele me propôs também a apresentação de um trabalho que também foi a ele apresentado por um técnico de uma universidade que diz respeito à economia do mar. E ele já encaminhou esse trabalho também para a Ingeprom, que vem fazendo já semanalmente reuniões, a partir da reunião com o governador, para que eles possam também desenvolver um programa voltado para a economia do mar. Então, isso é uma coisa bastante positiva. Eu acredito muito nessa economia, na economia do mar, que o Estado do Rio de Janeiro é muito vocacionado para a economia do mar. E o governador gostou muito da apresentação lá do Cluster Tecnológico Naval. Também participou o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, o Vinícius Fará. E o governador já deu o sinal verde para que pudesse, então, apresentar para ele o que seria essa governança, que autoridade seria essa dentro da estrutura do governo do Estado, com competência específica de desenvolver um trabalho voltado para a economia do mar. Então, isso já vem sendo feito. Para além disso, eles formaram, os almirantes formaram um grupo de trabalho onde participam técnicos não apenas da Ingepro, mas também da Nuclep, da Amazul, o pessoal da Firjan, o engenheiro Ivo, que também têm um conhecimento bastante profundo nessa área. E, semanualmente, eles se reúnem, a princípio, para construir um programa chamado Bahia Limpa, um projeto Bahia Limpa, que é uma proposta já dentro dessa economia do mar, que fala do descomissionamento, desmantelamento de alguns navios que estão abandonados na Baía da Guanabara. Então, isso é uma proposta. Então, o trabalho da nossa comissão tem gerado bastante frutos, e esses frutos são muito positivos, têm sido muito positivos para nós. Dá aqui uma boa tarde também para o Gessé, que é assessor do deputado Valdeck. Já justifiquei a ausência do deputado, viu, Gessé? Já está aqui justificada. Então, os trabalhos da nossa comissão, ela vem cada dia, né, que passa crescendo mais. Também já demos entrada durante o recesso na solicitação de prorrogação do prazo da nossa comissão, da comissão especial, né, que, por mais 90 dias, e isso é bom, assim como também já tratei com o presidente André Siciliano sobre uma proposta, né, oriunda dos trabalhos da nossa comissão, sobre a criação de uma comissão permanente, né, tamanha a importância da economia do mar, da indústria naval, da vocação do nosso estado do Rio de Janeiro, né, que é voltado para essas atividades econômicas provenientes, né, do mar, que é a nossa Amazônia Azul, que merece, por parte dessa casa legislativa, a criação de uma comissão permanente. Então, essas eram, assim, os informes, né, e datas que eu também gostaria aqui de estar passando. E agora, né, a doutora Magda, já conseguiu, doutora Magda, imprimir o ofício da Petrobras? Doutora Magda? Doutora Magda está me ouvindo? Ela justificou que estava com a internet meio ruim. Doutora Magda? Bom, deixa eu ver. Nós encaminhamos, como decorrência de reunião que nós fizemos com a Petrobras, algumas perguntas complementares à empresa. E a Petrobras nos respondeu, né, recentemente, aos questionamentos que nós fizemos, né, e eu gostaria aqui, apesar de já ter compartilhado a resposta no grupo, mas eu vou aqui fazer a leitura das respostas que foram encaminhadas pela Petrobras, né, para que a gente possa depois, né, especialmente aí a nossa querida Magda Chambriá, que já foi presidente da ANP, também possa fazer alguma reflexão em cima do que nos foi encaminhado. Então, eu passo aqui a leitura, né, como respostas ao ofício da Comissão Especial, que foi o ofício 019. Pergunta número 1. Quais as novas plataformas a reinstalar no pré-sal? Quais estão sendo contratadas? Qual a expectativa de novas contratações? Frisando, não é sempre que a preocupação da nossa comissão é com o desenvolvimento econômico do nosso Estado, a geração de trabalho e renda para os trabalhadores do setor, não é sempre com o intuito aqui de contribuir para o crescimento do Estado do Rio de Janeiro, especialmente nessa questão da indústria naval, a indústria marítima. Então, a resposta da Petrobras foi a seguinte, a Petrobras, nos cinco anos, de acordo com o plano estratégico 2021 a 2025, instalará 13 novas plataformas do tipo FPSO, Sendo 11 para a área do pré-sal. Destas, já há nove plataformas contratadas, destacando-se abaixo o campo que atuará e a previsão para a entrada em operação. FPSO Carioca, campo de sépia, previsão para 2021, a entrada dela em operação. E na visita técnica que eu fiz, inclusive, lá no estaleiro Brasfels, em Angra, em Angra dos Reis, a plataforma FPSO, ela já estava finalizando a sua obra no estaleiro e ela partiu para o campo de sépia no final de junho. E a previsão que nos foi passada lá, através do diretor Roberto Ardenho, era de que ela iniciaria a sua operação agora em setembro, final de agosto, setembro. FPSO Guanabara, campo de Mero 1, previsão de início de operação 2022. FPSO Almirante Barroso, campo de Búzios 5, previsão de início de operação para 2022. FPSO P71, campo de Itapu, previsão de início para 2023. FPSO Cepetiba, campo de Mero 2, previsão para 2023. FPSO Almirante Tamandaré, campo de Búzios 6, previsão de início de operação 2024. FPSO Marechal Duque de Caxias, campo Mero 3, previsão para 2024. FPSO PSP 78, Búzios 7, previsão de início de operação para 2025. FPSO P79, Búzios 8, previsão para 2025. As plataformas em contratação para o pré-sal, com os respectivos campos de atuação e previsão para o início de produção, seguem listadas. FPSO IPB, Integrado Sul Parque das Baleias, previsão de início para 2024. FPSO Mero 4, campo de Mero 4, previsão para 2025. FPSO P80, campo de Búzios 9, previsão fora do escopo do plano estratégico de 2021 a 2025. Então, a operação dela, possivelmente, será após 2025. a P80, porque ela ainda vai ser construída. Só que, para esclarecer, que essas, o nome dessas FPSOs, quando elas possuem nome, FPSO Carioca, Guanabara, Almirante Barroso, é que são plataformas afretadas. As que têm numeração, como P71, P78, P79, essas são próprias da Petrobras. E aí, tem aqui, é porque não está sendo projetado, mas eles enviaram um gráfico de cada plataforma e o ano de operação, conforme já foi lido. pergunta número dois, como a Petrobras pretende enfrentar as exigências contratuais de conteúdo local e como o Estado do Rio de Janeiro será contemplado? A Petrobras busca competitividade em seus processos licitatórios, atraindo o maior número possível de fornecedores qualificados para prestar serviços e fornecer equipamentos em observância à Lei 13.303 de 16. Para as contratações de plataformas, a Petrobras utiliza basicamente ou um, a estratégia de afretamento na qual a empresa afretadora constrói a plataforma com financiamento e próprios e a Petrobras somente realiza desembolsos após o início da extração de óleo, sendo da afretadora a propriedade da plataforma e quem a opera durante toda a vida útil do campo. Não sei se a doutora Magda está aí me acompanhando, já conseguiu entrar, doutora Magda? Bom, prosseguindo. Ou dois, estratégia de construção de uma plataforma própria na qual a Petrobras contrata uma empresa de EPC que fica responsável pela engenharia, aquisição de equipamentos e serviços e pela construção da plataforma. Nesta estratégia, a Petrobras desembolsa valores para a empresa de EPC durante a construção da embarcação, recebendo este ativo ao final do contrato, sendo a operação da própria Petrobras. Em ambas as estratégias, a Petrobras não possui gerência direta sobre as decisões de contratação dos bens e serviços que comporão as plataformas, exigindo nos projetos e nas respectivas contratações de bens e serviços os mesmos requisitos de conteúdo local que constam nos contratos de EIP assinados com a ANP. Isso significa dizer que tantos percentuais de conteúdo local quanto as multas previstas nos contratos com a ANP são também aplicadas nos contratos de fornecimento de bens e serviços. Assim, uma vez que as exigências de conteúdo local são colocadas nas licitações, as afredadoras e EPCistas avaliam quais bens e serviços serão adquiridos no Brasil e que selecionam qual estaleiro realizará a construção da plataforma, cascas ou módulos. Quanto às demais etapas de implementação de um campo de produção, considerando que a plataforma corresponde a um terço de todo o projeto, quais sejam sistemas submarinos e poços, tal qual as plataformas, eles são contratados por licitação, contendo em seu descritivo a necessidade de observância de conteúdo local. Observa-se que quanto a estas etapas do sistema de produção, mesmo sem a ingerência da Petrobras, os fornecedores sediados no Rio de Janeiro comumente estão entre os fabricantes e prestadores de serviços nas contratações, demonstrando potencial competitivo. Isso porque o Rio de Janeiro possui um parque industrial instalado para fornecimento de diversos bens e serviços, principalmente nas áreas de poços e subsílio. No segmento naval, o Rio de Janeiro também conta com uma indústria instalada e competitiva para manutenção e reparo de instalações navais, destacando-se o estaleiro Brasfels, Keppel Fels Brasil SA, sediado em Angra dos Reis, que está plenamente habilitado para competir em igualdade de condições com os concorrentes internacionais. A empresa que controla a Keppel Fels Shipyard Limited foi contratada pela Petrobras para a construção da P78 com exigências de conteúdo local idênticas às da ANP, de maneira que parte do escopo desse contrato pode ser realizado no estado do Rio de Janeiro pelo estaleiro Brasfels. E nós, com certeza, aguardamos ansiosos por essa possibilidade. Bom, retornando aqui. Três, em termos de competitividade, como a Petrobras enxerga a indústria local? A empresa pretende contribuir para a ampliação dessa competitividade? Resposta. O Rio de Janeiro possui um parque industrial instalado para fornecimento de vários bens e serviços, principalmente nas áreas de perfuração e completação de poços e de sistema de coleta e escoamento da produção. Do segmento naval, o Rio de Janeiro também tem uma indústria instalada, destacadamente o estaleiro Brasfels limitada, Capel Fels Brasil S.A., capacitado para a construção de parte dos módulos e para a integração de plataformas. A melhor forma de contribuir para o desenvolvimento da competitividade da indústria fornecedora local é justamente manter a demanda de bens e serviços com requisitos de projetos de classe mundial, em igualdade de condições estrangeiras, dando oportunidade para as empresas brasileiras investirem e se capacitarem para exportação, assim como mantendo a demanda aquecida. Quatro, existe uma demanda já quantificada para o próximo triênio que já possa ser disponibilizado no mercado local para que ele se prepare para o seu fornecimento? Essa resposta está na pergunta de número um. Número cinco, em termos de construção já anunciada da P78 e construção de seus serviços e contratação de seus serviços de apoio, qual a expectativa da Petrobras em termos de aquisição de bens e serviços no Estado do Rio de Janeiro? É importante destacar que a Petrobras não possui ingerência sobre as decisões de contratação da empresa Capelfeld Chipiard Limited, vencedora da licitação para a construção da P78. mas existe obrigação contratual de realização de 25% do conteúdo local aos moldes do que é exigido pela ANP para o campo de búzios. Informações publicadas na mídia indicam que a Capelfeld utilizará sua subsidiária no Brasil, o estaleiro Brás-Feld, localizado no Rio de Janeiro em Angra do Geis, para execução das obras de construção e montagem de módulos da planta de processo e também a subcontratação da empresa Dóris Engenharia Limitada, sediada no Rio de Janeiro, para execução de engenharia de detalhamento de toda a planta da P78. A demanda de embarcações de apoio está detalhada na resposta da pergunta 9. Pergunta 6. Como a Petrobras vem operacionalizando a política de conteúdo local? Como calculam o cumprimento do conteúdo local? Como ele é composto? Resposta. A Petrobras segue as resoluções de conteúdo local da ANP conforme estabelecidos nos contratos de exploração e produção, mais especificamente nos contratos de concessão, sessão onerosa e partilha de produção. O cálculo de conteúdo local realizado, assim como seu reporte à ANP, segue a metodologia estabelecida na resolução ANP 19 de 2013, na portaria ANP 180 de 2003 e na resolução ANP 27 de 2016. A Petrobras exige os mesmos requisitos de conteúdo local nos contratos de exploração e produção, nas aquisições junto ao mercado fornecedor e, assim, os fornecimentos de bens e serviços, incluindo conjuntos e sistemas, são acompanhados dos seus respectivos documentos comprobatórios do conteúdo local realizado. Estes documentos são consolidados em cada projeto e reportados para a ANP periodicamente. Pergunta 7. Como se explica o descumprimento das regras de conteúdo local por parte da Petrobras? Resposta. As obrigações de conteúdo local constam nos contratos de EIP assinados entre a ANP e empresas operadoras de petróleo. As regras e metodologia de cálculo constam nas resoluções da ANP, em especial na resolução 19, na resolução 27 de 2016 e na portaria ANP 180 de 2003. A Petrobras exige de seus fornecedores os mesmos requisitos de conteúdo local estabelecidos nos contratos com a ANP e assim as multas representam necessariamente um insucesso no atendimento desse requisito. pelo mercado supridor nacional. Em análise, as multas podem ter como causa os seguintes fatores. Um, estabelecimento de índices acima da capacidade do mercado fornecedor nacional com a premissa de que as obrigações do conteúdo local alavancarão o desenvolvimento do mercado fornecedor pelo CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética. Ressalta-se que são estabelecidos índices de conteúdo local para a fase de exploração que dura cerca de 10 anos e para a etapa de desenvolvimento da produção que tem a duração de outros 10 anos subsequentes. Frustração da expectativa que o mercado se desenvolva e que forneça os bens e serviços com os índices de conteúdo local solicitados, respeitando também o trinômio preço, prazo e tecnologia. É importante ressaltar que as multas não são o único prejuízo que as elevadas exigências de conteúdo local podem gerar. Aqui eu faço até uma pausa, porque ele fala elevadas exigências de conteúdo local, sendo certo que já houve há alguns anos a exigência de um conteúdo local de até 65%. Hoje, na fase de exploração, são 18% e na fase de desenvolvimento é 25%. Então, essa exigência já caiu bastante e ainda assim a Petrobras coloca como elevada exigência de conteúdo local. Mais do que isso, toda a sociedade perde, pois exigências acima da capacidade de atendimento do mercado geram atrasos e custos, inibindo investimentos e despriorizando projetos, impactando geração de impostos, geração de emprego e renda, por exemplo. Pergunta 8. qual o valor do waiver devido pela empresa e desde quando essa multa é devida? Resposta. A Petrobras e o mercado fornecedor nacional tiveram dificuldades em atingir os índices de conteúdo local estabelecidos nos contratos de concessão assinados com a ANP, principalmente naqueles assinados a partir da rodada 7, em 2005. A Petrobras não teve alternativas se não solicitar a isenção de cumprimento de compromisso de conteúdo local, waiver, dos blocos e campos em que não foi possível alcançar os índices do contrato de concessão, conforme previsto no contrato, a ANP sendo, dentre os pedidos apresentados, o mais comum de afritamento de sonda offshore. Ressalta-se que até a assinatura do contrato da rodada 7, o Brasil nunca havia produzido sondas offshore. Mais recentemente, em 2018, a ANP emitiu a resolução ANP 726, a qual estabelece as regras para avaliação dos pedidos de waiver e que também possibilitou a renegociação dos contratos assinados para novos índices de conteúdo local, mais próximos à capacidade do mercado. Estes, em contrapartida, perderam o direito ao waiver. Assim, há um número reduzido de pedidos de waiver aguardando julgamento da ANP. Estes são referentes a contratos que não puderam ser editados pela resolução ANP 726 de 2018. Pergunta 9. Qual o planejamento da Petrobras relativamente a seus investimentos até 2030 no pré-sal? Quais os contratos previstos para os novos navios petroleiros, barcos de apoio, plataformas de produção, sondas de perfuração? O plano estratégico 2021 a 2025 da Petrobras prevê investimentos de R$ 32,5 bilhões no pré-sal e de R$ 17 bilhões para a construção das 13 plataformas a serem instaladas em seis diferentes campos, sendo 11 delas para o pré-sal e o horizonte do plano estratégico definido e divulgado ao mercado sempre para o próximo quinquenio. No tocante às embarcações de apoio, em 2008, a Petrobras iniciou a renovação de sua frota contratando 121 embarcações de apoio de grande porte que foram construídas em estaleiros brasileiros, aquecendo o mercado e fortalecendo a indústria nacional capacitada para esse atendimento. Hoje, temos 75% da frota de embarcações que realizam o atendimento à logística de exploração de produção e à engenharia submarina de bandeira brasileira. Conforme legislação vigente, a operação de embarcações estrangeiras no Brasil é restrita à não existência de embarcação brasileira de tipo e porto semelhante. Desta forma, as licitações da Petrobras priorizam a contratação de embarcações brasileiras e, caso não atenda à demanda, passa-se às estrangeiras. Tem-se observado que o mercado nacional consegue atender à demanda da logística marítima, ocorrendo busca de embarcações estrangeiras apenas para embarcações submarinas. Para as embarcações de apoio de grande porte, são previstos processos... Por que são embarcações submarinas, hein? Doutora Magda, ele não explica, porque aqui, quando a gente fala na pergunta quais os contratos previstos para novos navios, petroleiros, barcos de apoio, plataformas de produção e sondas de perfuração, aí, lá, nessa questão da resposta às embarcações de apoio, ele fala que ele renovou, contratando 121 embarcações de apoio de grande porte que foram construídos nos estaleiros. E aqui... Por essa resposta, eu entendi que, olha, o que eu tenho, eu tenho, o que eu não tenho, eu vou comprar no exterior, né? Ah, sim, com certeza. Ele faz um destaque aqui na questão da legislação brasileira. Está parecendo que ele não quer construir nada no Brasil, né? Ah, não, é isso aí, até pela resposta deles, assim, que a gente, né, vai lendo aqui, eles continuam insistindo, muito tirando até da responsabilidade deles, né, naquela questão. Quando são afretadas, por exemplo, não sei se a senhora conseguiu ouvir, porque estava com problema, né, técnico aí, ele diz que as afretadas, quando é uma plataforma afretada, ela, eles, a Petrobras só faz o desembolso quando elas começam, quando começam a extrair o óleo, né, para a empresa que fez o afretamento. E quem opera também é a empresa afretada, não é a Petrobras. Isso não deu para entender, porque pelo que a gente vê, né, acompanha das outras, nas reuniões, a Petrobras, quando ela tem suas parceiras, ela é a operadora. Hoje mesmo de manhã a gente viu, né, Repsol, aquela Petronas, né, então, assim, elas são parceiras, mas o operador é a Petrobras. É porque tem uma diferença entre o operador do contrato e o operador da plataforma. Então, aqui ela está dizendo que a operadora da plataforma é a própria dona dela. trata-la como se fosse uma prestação de serviço. E aí ela não tem ingerência também, nada, né? Não, tem total ingerência, a responsabilidade é totalmente do contratante. É, aí ela diz que, pois é, nesse caso, né, quando gera essa questão da multa, né, o waiver, e está lá uma plataforma afretada, esse waiver, não é, quem é que paga? É a Petrobras? Ela contratou por afretamento uma plataforma. A responsabilidade... Quem é que deve? A responsabilidade, quem deve a multa para o Estado brasileiro é a concessionária, que, nesse caso, é a Petrobras. O que acontece é que, via de regra, a Petrobras repassa essa multa para o contratante, mas isso é problema dela. O Estado brasileiro, o Estado brasileiro não quer saber disso. Você é o operador do contrato, você deve a multa. É, com certeza. Essa é a regra, né? Aí, aqui, ela não fala, ela pergunta foi de embarcações submarinas, né? Ele diz assim, tem-se observado que o mercado nacional consegue atender a demanda de logística marítica, ocorrendo busca de embarcações estrangeiras, apenas para embarcações submarinas. Eu nunca vi uma embarcação submarina, é um submarino, a gente não tem submarino lá. Bom, mas vamos, isso deve ter sido. Só se for aqueles submarinos ou aquelas embarcações. Isso deve ter sido. Como se fosse uma sonda submarina, né? Que só desce porque são águas ultraprofundas, não tem ninguém dentro, né? Estou entendendo que deve ter sido algum erro ou alguma coisa. Deve ter. É. Então, aqui, para as embarcações de apoio de grande porte, são previstos processos de contratação a serem lançados dentro do BN 2021 e 2022, conforme abaixo indicado. Segundo semestre de 2021, embarcações dos tipos PSV 4.500, PSV 3.000, OTSV e OSRV. Primeiro semestre de 2022, embarcações dos tipos AHTS-TO, AHTS-TS e OTSV. Segundo semestre de 2022, embarcações do tipo PSV 4.500. Aí, aqui, eles apresentaram um gráfico e a descrição dessas siglas. PSV, embarcações destinadas ao suprimento de carga para unidades marítimas. AHTS-TS, embarcações destinadas às operações de reboque, suporte e atividades offloading de plataformas, podendo realizar atividades de suprimento. AHTS-TO, embarcações destinadas às operações de manutenção de mangotes em terminais oceânicos. OTSV, embarcação destinada às operações de substituição de linhas de mangotes em terminais oceânicos. OSRV, embarcações destinadas à prevenção e combate à poluição em alto mar. A demanda de sondas até 2023 segue na imagem abaixo. São grandes contratações. Aí vem RLWI, DP, baixa especificação, DP, alta especificação, auto-elevatória, jack-up. Então, RLWI, rise-less well intervention. DP, baixa especificação, dynamic position de baixa especificação no pós-sal. DP, alta especificação, dynamic position de alta especificação pré-sal e alta elevatória jack-up. Então, aqui já tem quatro, né? Quatro unidades. dez, foi mencionado atraso na entrega de plataformas. Das plataformas listadas, favor esclarecer uma a uma o seguinte, a irresposta. Inicialmente, cabe ressaltar que a decisão de repassar para o exterior parte do escopo das obras que originalmente foram previstas para serem realizadas no Brasil não foi da Petrobras, mas das próprias empresas contratadas. mudança de estratégia construtiva UEP replicantes escopo cascos de P66, P67, P68, P69, P70 e P71 plano inicial cascos contratados com a Ecovix Brasil. O plano inicial era a construção dos cascos no estaleiro Rio Grande ERG. no Rio Grande do Sul. O que foi feito? O COSCO China foi subcontratado pela Ecovix Brasil e finalizou na China os cascos das unidades P67, P69 e P70. Módulos e integração de P67 e P70 plano inicial o consórcio integra foi contratado para fazer cerca de metade dos módulos em estaleiro a ser construído no Porto do Açú, em São João da Barra. O que foi feito? O contrato foi cedido parcialmente à COOC China, que complementou os módulos e os integrou ao casco no exterior. Com relação aos atrasos, cabe esclarecer dizer que a estrutura contratual da estratégia de construção das plataformas replicantes foi muito complexa, com várias empresas contratadas para fornecimentos de cascos, módulos e equipamentos críticos para várias plataformas diferentes e simultaneamente. Essa estratégia que buscou desenvolver a indústria naval no Brasil resultou em falhas de comunicação e em consecutivos atrasos. Houve também a inadimplência de contratadas, que gerou um efeito generalizado. Em especial, destacamos os fatos abaixo. Recuperação judicial da empresa IESA, que havia sido contratada para fornecimento dos módulos de compressão das plataformas P66, P67, P68, 69, 70 e 71. Esse escopo foi transferido para as empresas BJC da Tailândia e Cusco da China, que entregaram os módulos das primeiras plataformas P66 e P67 em tempo recorde, aproximadamente 12 meses. Mas só por esses dois quadrinhos aqui, antes de continuar, doutora Magda, não é pela questão do conteúdo local, né? que se deu o atraso. Acredito que não. Não. É, porque aqui, quando ele fala lá dos cascos, ele diz que os cascos contratados com a Ecovix Brasil, o plano inicial era a construção no Rio Grande, do Sul. Aí, a Cusco da China foi subcontratada pela Ecovix, né? Então, a brasileira que foi contratada subcontratou uma chinesa. Aí, depois, ele vem dizendo aqui, nessa questão aqui, em especial, destacamos essa recuperação judicial da IESA, que havia sido contratada para fornecimento dos módulos de compressão das plataformas 66, 67, 68, 69, 70, 71. Mas esses módulos, eles já são aqueles que, quando a plataforma está pronta, eles vêm para fazer aquela integração, como se fosse aquele Lego que eles falam, montando. É isso. É o finalmente da plataforma. A plataforma é navio, mas topside, essa parte que fica em cima. Esses módulos já são a parte que fica em cima. Pois é. Então, esse escopo foi transferido para as empresas BCJ, BJC, Thailand e COS, que entregaram os módulos das primeiras plataformas, 66 e 67, em tempo recorde de aproximadamente 12 meses. Mas se tivesse sido feito aqui, também, da mesma maneira. Recuperação extrajudicial e acordo para encerramento do contrato com a Ecovix, que levou à necessidade de entregar os cascos de P67, P68, P69, P70 incompletos para os integradores, que, por sua vez, tiveram que despender esforços para a conclusão dos cascos. Aqui, houve a necessidade de contratação do casco da P71 junto à CIMC Raffles, China, e que foi entregue em prazo recorde em 24 meses, que o chinês é um espetáculo, né? Além da necessidade de recontratar os módulos de geração da P71 junto ao mesmo estaleiro, que também foram finalizados em tempo recorde em 11 meses. Mas, quando você lê pelos quadros aqui, né? essa é a COVIX planicial, a China... A COVIX, até onde eu me lembro, é aquela do Rio Grande do Sul que entrou em recuperação, né? É, mas aí ela subcontratou para a COSCO, da China, a P67, a 69 e a 70. bom, aí depois as demais aqui, mudança de estratégia construtiva, o EP, sessão onerosa, escopo, cascos da P74, P75, P76 e P77, plano inicial, conversão dos cascos contratada com estaleiro em CEA da indústria naval, que usava, é Brasil, que usava as instalações do estaleiro em A1. O plano inicial era a conversão dos cascos no estaleiro em A1, iniciando pelo da P74 e depois seguindo sequencialmente com os das unidades P75, P76 e P77. Aí o que foi feito? A COSCO chinesa foi subcontratada pela INSEA da indústria naval do Brasil e realizou a conversão de grande parte dos cascos das unidades estacionárias de produção P75 e P77 na China. Expressivas parcelas de escopo de finalização dos cascos foram repassadas para a realização por parte dos integradores das plataformas. Módulos e integração da P75 e P77. Escopo contratado com o consórcio. Deixa eu fazer uma pergunta. São contratos diferentes? São licitações diferentes os do casco e os módulos? A contratação pela Petrobras não. Provavelmente a empresa que a EPCista separou. Então, da P75 e P77 o plano inicial escopo contratado com o consórcio entre as empresas Queiroz, Galvão e IESA QGI Brasil. Alguns módulos das UEP P75 e P77 seriam feitos no Brasil e a unidade seria integrada no estaleiro Honório Bicalho no Rio Grande do Sul. A empresa QGI Brasil subcontratou a Cospo chinesa para construção e integração dos módulos. quer dizer que aí você contrata uma brasileira brasileira subcontrata a chinesa é meio esquisito isso aqui. Vale ressaltar que assim como na contratação das UEP replicantes a estratégia de contratação das plataformas da seção onerosa teve elevada complexidade nas interfaces com várias empresas contratadas para fornecimento de bens e serviços para plataformas diferentes e de forma simultânea. Essa estratégia que buscou desenvolver a indústria naval no Brasil resultou em falhas de comunicação e em consecutivos atrasos. Em especial destacamos o acordo para encerramento do contrato da EIN que é Enseada Indústria Naval Brasil que levou a necessidade de entregar os cascos de P75 P76 e P77 incompletos para os integradores que tiveram que despender esforços para concluir os cascos. Dessa forma a contratação das empresas estrangeiras e as transferências de parte do escopo que havia sido planejado para a construção no Brasil foi a solução encontrada pelo mercado para mitigar os atrasos que já impactavam os projetos. Com relação aos FPSO afritados Carioca e Guanabara não houve remanejamento de escopo para o exterior onde foram feitas e quando iniciou a obra. FPSO replicantes que é a P66 67 68 69 70 71 autorização de serviço para os cascos 9 de maio de 2011 autorização de serviço para os módulos planta agosto de 2012 recontratação de módulos de compressão P66 AP69 7 de maio de 2015 autorização de serviços para módulos de compressão da P70 14 de junho de 2016 autorização de serviços para módulos e compreensão e compressão de compressão da P71 28 de agosto de 2018 recontratação do casco da P71 28 do 12 de 2017 onde foram feitas as obras plataforma P66 Casco Ecovix Brasil módulos Brasfeus CMGT CTF tudo Brasil aqui IBJC Tailândia integração e comissão comissionamento deve ser Brasfeus Brasil P67 Casco Cosco na China Ecovix com um asterisco que diz que os blocos do casco foram feitos na Cosco e edificação final e comissionamento na Ecovix módulos COS China Amal Brasil CMGT Brasil CTF Brasil Cosco China BOM SC China integração e comissionamento na China P68 Ecovix Casco que é Brasil módulos EJA Brasil Jurong Singapura CMGT Brasil CTF Brasil Cosco China integração e comissionamento EJA Brasil P69 Casco Cosco China módulos Brasfeus Brasil CMGT Brasil CTF Brasil BJC Tailândia integração e comissionamento Brasfeus Brasil P70 Cosco China módulos CMGT Brasil CTF Brasil BJC Tailândia COS China integração e comissionamento COS China P71 Casco CIMC Raffles China módulos Jurong Singapura CMGT Brasil CTF Brasil Cosco China EJA Brasil CIMC Raffles China integração e comissionamento EJA Brasil Ecovix Engenharia Construções Oceânicas Rio Grande do Sul Brasfeus Estaleiro Brasfeu Zengro do Geis CMGT Consórcio de Módulos de Geração e Tratamento Itajaí Santa Catarina CTF Consórcio Técnico Ferro Stau Maceió Alagoas EJA Estaleiro Jurong Aracruz Aracruz no Espírito Santo Amal Construções Metálicas do Brasil Itajaí Santa Catarina Autorização de Serviço para o Caspé 74 7 de maio 2012 Autorização de Serviço para o Caspé 75 76 77 Agosto 2012 Autorização de Serviço para os Módulos de P74 76 11 de abril de 2013 Autorização de Serviço para Módulos P75 e P77 setembro de 2013 Onde que foram feitas essas obras P74 EIM Brasil Módulos EBR Brasil AIBEL Tailândia Orteng Brasil Integração e Comissionamento EBR Brasil P75 COSCO China Módulos COSCO China DSIC China BJC Tailândia EHB QGI Brasil Integração e Comissionamento COSCO China P76 COSCO China O CASCO Módulos UOT Brasil Integração e Comissionamento UOT Brasil P77 CASCO COSCO China Módulos COSCO China DSIC China BJC Tailândia EHB QGI Brasil Integração e Comissionamento COSCO China FPSO Afretados Carioca Guanabara A Carta de Intenções para a Empresa Fretadora FPSO Carioca 13 de 10 2017 FPSO Guanabara 14 de 12 2017 Onde foram feitas as obras Carioca Fretadora MODEC Japão CASCO COSCO China Módulos BOMESC BRASFELS Brasil COSCO China Integração Comissionamento COSCO China BRASFELS Brasil Guanabara Fretadora MODEC Japão CASCO DSC China Módulos CIMC China BRASIL DSC China E integração Comissionamento Também Na China Quando vieram Para o Brasil Entre as plataformas Listadas No item anterior Apenas as plataformas Abaixo Foram integradas E comissionadas No exterior Seguem as datas Em que saíram Do exterior Em direção ao Brasil Ressaltando que O transporte Até o Brasil Leva de 2 A 3 meses P67 20 de maio 2018 P70 10 de 12 2019 P75 18 de maio De 2018 A P77 8 do 10 2018 FPSO Guanabara Previsão Segundo semestre De 2021 Qual a parte Da plataforma Foi feita No exterior Houve atraso Se houve De quanto tempo Essa resposta Está contemplada Na contextualização Que já Previamente Não houve Complementação Estaleiro Nacional De obra Integrada No exterior Sobre alterações Nos projetos Originais Sim É comum Haver mudanças De escopo Em projetos Desse tipo E com as incertezas Da natureza Dos reservatórios Inclusive Essa possibilidade De alterações Change orders É prevista Em nossos contratos Com fornecedores Nacionais E internacionais Além de ser Uma constante Em contratos De operadores De petróleo Mundo afora Trata-se De uma prática Comum De mercado Que se faz Necessária Pela complexidade Dos projetos Envolvidos Outra pergunta Essas alterações De projetos Podem contribuir Para o atraso Na entrega Das plataformas Resposta Sim A necessidade De modificação Do projeto Pode impactar No prazo final De entrega De uma plataforma Outra pergunta Quando essas plataformas Vieram para o Brasil Foi identificado Algum problema A ser reparado Isso representou Quanto tempo De atraso Resposta Via de regra Não O único caso Foi na P67 Que ao chegar Ao Brasil Para testes finais Em águas Abrigadas Detectou-se Um problema Na lança Do queimador Tendo esse tipo Tendo esse Sido reparado As suas expensas Pela própria empresa COOS Sem necessidade De parada Em estaleiro Porém Este problema Impactou em três meses A entrega final Da plataforma Todas as demais Plataformas Foram entregues Sem necessidade De reparos Pergunta 11 Como a Petrobras Enxerga As perspectivas Da bacia de campos Resposta A priorização De investimentos É realizada Com base Em lógica Empresarial Focada Em ativos Em águas Profundas E outra Profundas Por apresentarem Maior retorno Para a companhia A bacia de campos Mantém a sua importância Respondendo hoje Por 30% Da produção Da Petrobras No período De 2010 E 2020 Foram construídos E interligados 269 poços E instalados 10 novos sistemas De produção Entre outros Havendo Havendo De três novas Novas plataformas Sendo duas No campo De Marlin Com capacidade De produzir Juntas 150 mil Barris De petróleo Dia A implantação De aproximadamente 100 novos Poços Que serão Interligados Tanto Nas novas Unidades Quanto Nas já Instaladas Trazendo aumento No fator De recuperação Dos campos Além da intensificação Das campanhas Exploratórias Onde se vê A perfuração De 20 novos Poços Com a implantação Do plano de renovação Da bacia de campos A Petrobras Irá reduzir A taxa De declínio De produção E revertê-la Visando retornar Em 2024 Para um patamar De produção Da mesma ordem De grandeza De 2019 Pergunta 12 Na bacia de Santos Especificamente No pré-sal A perspectiva Será atingir O ápice De produção Quando? A partir daí Em que velocidade Ocorrerá a queda? É possível Fornecer Esta Previsibilidade? Resposta Considerando-se Os projetos Atualmente Em operação E aqueles Que estão planejados Para iniciar A produção Nos próximos anos O ápice De produção Do pré-sal Da bacia de Santos Poderá ser atingido Antes da próxima década No entanto A Petrobras Desenvolve Iniciativas Para estender O platô De produção E atenuar O declínio Natural Dos campos Além das Tecnologias De poço E de extração Que impactam Diretamente Na produtividade Dos campos Sendo assim É difícil Estimar Com que velocidade O declínio De produção Ocorrerá No polo Pré-sal 13 Macaé Se beneficiou Bastante Por ser A base Aérea E marítima Para exploração Da bacia De campos Mesmo Após A grave Crise A partir De 2015 Macaé Ainda Está Entre os 10 municípios Com mais De 100 mil Habitantes Do sul E sudeste Com melhor Relação Entre o emprego Com carteira Assinada Barra População Quais são Os portos E aeroportos Que tem Maior Potencialidade De servirem Como base Para o Pré-sal Resposta Atualmente A Petrobras Realiza a sua Logística De apoio Às plataformas E sondas Offshore Localizadas Nas bacias De Santos Campos Espírito Santo Através De Porto Do Rio de Janeiro Porto de Macaé E Porto do Açú Respectivamente Na logística Aérea São utilizados Os aeroportos De Jacarepaguá Cabo Frio Macaé Farol De São Tomé Campos Dos Goitacazes E Vitória Estas Estas Estão As bases Portuárias E aeroportuárias De maior Potencialidade Para atendimento Ao pré-sal 14 Vocês Pretendem Utilizar O Porto Do Açú De que Forma Logística E SRG Resposta A Petrobras Possui Contrato Com a Empresa Brasil Porte B Porte Localizada No Porto Do Açú Com o Término Previsto Para agosto De 31 Para serviços De operações Portuárias De embarque Desembarque De cargas Gerais Água E diesel Para atendimento As plataformas E sondas Offshore Localizado Nas bacias De Campos E Espírito Santo Pergunta 15 Qual a visão De vocês Sobre a potencialidade Da frente Marítima De Niterói Como um Hub De atratividades Vinculadas Ao complexo De petróleo E gás Resposta A iniciativa Denominada De polo 2022 Já existem Clientes Para o gás Que chegará Em Itaboraí Se existem Quem são Resposta A empresa Em operação Da UPGN Que terá capacidade Para 21 MM Metros Cúbicos Dia Está prevista Para o primeiro Semestre De 2022 Enquanto O Rota 3 Que terá 355 Km Com capacidade De transporte De 18 MM Metros Cúbicos Dia Está previsto Para o segundo Semestre De 2021 Os clientes Em princípio São os mesmos Atuais Já Conectados A malha 17 Pergunta 17 Qual a visão De vocês Sobre a lei De conteúdo Local Que está em discussão No congresso Resposta O PL 7401 De 2017 Propõe repetir A estratégia De se elevar As exigências De conteúdo Local E de aumentar O detalhamento Das obrigações Indo na contramão Do acordo Do TCU 3072 Barra 2016 Que criticou A política De conteúdo Local Nos níveis De exigências Estabelecidos E quanto As premissas Adotadas Para o desenvolvimento Da indústria O detalhamento Das obrigações Separando-as Em bens E serviços Não reflete As melhores Práticas De contratação Do mercado E embutem E embutem As operadoras Um sobresforço De controle E detalhamento Assim O PL Resulta Em criar Reserva De mercado Para segmentos Da indústria Que atualmente Não se apresentam Competitivos Porém O faz Impactando Negativamente Os setores Que são Competitivos E exportadores A experiência Recente De contratação Das plataformas Replicantes E da seção Onerosa Resultaram Em atraso Na entrega Na entrada Em operação E diversas Dificuldades De interfaces Impactando Não só O valor Dos projetos Mas a arrecadação Da União E Estados Royalties Participação Especial E imposto De renda Em 12,6 Bilhões De dólares Eu queria fazer Uma parte Aqui Deputada Essa senhora Me permite Pode Pode fazer Essa comparação Procede Porque A experiência Anterior Ela reflete Um conteúdo Nacional Que chegava A 65% Hoje em dia Nós estamos Com esse conteúdo Local Muito mais Baixo Do que isso Por conta Até de um Esforço Das petroleiras E da Petrobras No CNPE Que reduziu Esse compromisso De conteúdo Local Resultando Nos atuais Eu até Numa outra Pergunta Até falei Comparar Comparar Isso Eu acho Que nós estamos Comparando Alho Com bugalho Exatamente É o que Eles podem Combater Essa questão Eles combatem Com vários Argumentos Então Aí Eles colocam Em 12,6 Bilhões De dólares E entre Parênteses 64,1 Bilhões De reais Correspondem Dos quais 3,9 Bilhões De dólares Ou seja 19,9 Bilhões De reais Seriam Direcionados Para o Rio De Janeiro Aí Vem um gráfico Assim Muito pequenininho Que não dá Para ler Com a letra Minúscula Falando Das Contratações De plataformas Próprias E afretadas Com elevado Conteúdo Local Que são Aquelas P66 P67 Que aí Vem o ano 2014 2014 2018 2017 Nesse Período Quanto A geração De empregos Os atrasos Resultaram Em 7.800 Empregos Direto 78.000 Empregos Indiretos Que não Foram Gerados No período Está dizendo Que causa Desemprego Ou seja A premissa De que os Elevados Níveis De conteúdo Local Gerariam Mais emprego E renda No Brasil Também Não se Concretizou Os impactos Também Foram Sentidos Pela Parcela Competitiva Da indústria Nacional Fornecedora De bens E serviços Queria Fazer Outra Parte Aqui Durante Esse Período O que Aconteceu Foi Uma Queda Da Produção Do Preço De Petróleo Em 14 A gente Estava Com Preço De Petróleo A mais De 100 Dólares E No Início De 16 Nós Estávamos Em 35 Dólares Então A queda Dos Preços Foi Enorme As Petroleiras Todas Pisaram No Freio E Isso Foi Uma Confusão Generalizada Isso Sem Falar Das Confusões No Brasil Mas Essa Confusão Se Refletiu No Mundo Inteiro Pela Queda Do Preço Do Petróleo Contratos Foram Refeitos Foram Repaginados Para acertar Um preço De Petróleo Que Já Era Completamente Diferente Do Anterior Prestadores De Serviço Refizeram Preços As Negociações Foram Imensas Nesse Período Então Eu Diria Assim Que Esse Processo De Causa E Efeito Teve Na Verdade Muito Mais Coisa Do Que Simplesmente O Conteúdo Local Sim Eles Só Contextualizam O Conteúdo Local Para Justificar Os Atrasos Pois É Então Na Verdade Assim Um Deles Teve Teve Questão De Recuperação Judicial De Uma Empresa Mas Que Não São Todas As Plataformas Ela Não Pegou Todas Foi Uma Outra E Mesmo Assim O Que Aconteceu Quando O Petróleo Caiu De Preço Todos Os Prestadores De Serviço Que Tinha Sido Contratados Pelos Preços Razoáveis Da Época Foram Chamados Para Renegociar Seus Contratos Então Houve Uma Série De Repactuações De Contratos Que Obviamente Nesse Meio Tempo Levaram Tempo Então Teve Muito Mais Coisa Do Que Isso Eu Acho Que Depois Isso Sem Falar Que Essa Que Essa Recontrata Esse Ajuste Da Contratação Foi De Interesse Das Petroleiras Não Dos Prestadores De Serviço Porque Eles Iam Adorar Continuar Ganhando O que Eles Já Estavam Ganhando Verdade Eu Acho Que Depois Com Calma Quando Você Conseguir Imprimir Também O Ofício Era Importante Você Poder Contextualizar As Respostas Para Que A gente Também Tenha Um Contraponto Todas Essas Questões Que Eles Colocaram Uma Análise Na Realidade Da Resposta Deles A gente Cabe Uma Análise Aqui A gente Colocar Inclusive Isso Como Por Escrito Para Comissão Né Porque Como Foram Muitas Perguntas E Aqui Tem Algumas Coisas Que Você Falou Que Tem Até Uma Maior Complexidade Na Análise Eu Acho Que A gente Podia Fazer Justamente Um Trabalho Em cima Dessa Resposta Para Apresentar Para Comissão Pode Ser Doutora Magda Pode Ser Sim Pode Tá Então Aqui Continuando Falta Pouquinho Para Finalizar Ocorre Que Conforme A figura Acima A Contratação Da Plataforma Equivale A Um Terço Do Total Do Investimento Do Campo Sendo Os Outros Dois Terços Compostos De Bens Serviços Pertencentes Ao Sistema De Escoamento E Ao Poço Assim Com O Atraso Gerado Na Entrega Das Plataformas O Resultado Foi Impacto Em Prazo Também De Entrega Dos Equipamentos Prestação Dos Serviços Para Escoamento E Poços Retirando Escala E Competitividade Desses Setores O Rio de Janeiro Conta Com Fornecedores Capacitados E Exportadores Para Bens Serviços Destacados No Infográfico Abaixo Que é Muito Pequenininho Não Dá Para Ler Mas Diz Respeito A Árvore De Natal Molhada Ao Manifold Submarino Ao Duto Flexível Duto Rígido E Umbilical Que são Os Equipamentos Submarinos Exemplos De Fornecedores Nacionais Competitivos E Exportadores Que Estão Em letra Muito Pequena A Proposta Do PL 7401 Barra 2017 Impacta O Valor Dos Projetos As Premissas De Aumento De Exigências De Conteúdo Local Para O Desenvolvimento Da Indústria Já Se Mostrar Inocuas Na Criação De Valor Gerando Impactos Negativos Na Competitividade E Atratividade Dos Projetos Também Não Alcançaram Os Objetivos De Criação De Emprego E Renda Por Fim Vale Ressaltar Que A Indústria De Óleo E Gás No Brasil Encontra-se Em Um Momento De Transição Sendo 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 Fundamental Para O Brasil Não Perca Competitividade Em Comparação A Sistemas Regulatórios Mais Atrativos Como A Guiana E Suriname Por Exemplo Fixar Em Leis Índices De Conteúdo Local Acima Da Realidade Da Indústria Gera Reserva De Mercado E Pode Fazer O País Perder Prioridade Em Comparação Com Outros Em Relação A Os Investimentos A Realizados No Setor De Óleo E Gás Dezoito Atualmente De acordo Com a Nota Técnica Realizada Pela Assessoria Fiscal Da LERJ Pouco Mais De 50% Do Gás Está Sendo Reinjetado Os Dois Gasodutos Existentes E O Rota 3 Quando For Concluído Terão Capacidade Máxima De 41 Milhões Metros Cúbicos Dia A Previsão Da Empresa De Planejamento Energético É De Uma Extração De 71 Milhões Métros Cúbicos Dia Em 2030 O Que Será Feito Com Exidente Resposta Um Projeto Típico De Exploração E Produção Precisa Ser Viável Tecnicamente E Economicamente Alguns Aspectos Considerados São A Segurança Das Pessoas E Instalações Menor Impacto Ao Meio Ambiente A Produção De Petróleo Os Investimentos A Serem Realizados Plataforma De Produção Dutos Poços E Infraestrutura Descoamento Processamento Do Gás E Os Custos Operacionais Ao Longo Da Vida Do Projeto A Injeção Alternada De Água E Gás WAG Pode Elevar Em 25 A 30% O Volume Recuperável De Petróleo De Alguns Campos Do Pressal Quando Comparado Ao Uma Vez Que Aumenta A Recuperação De Hidrocarbonetos Assim Na Definição De Um Projeto De Exploração E Produção É Essencial A Estratégia De Uso Do Gás Com Intuito De Gerar Mais Valor E Consequentemente Aumentar As Arrecadações Governamentais O Gás Produzido No Pressal Contém Teores Significativos De Contaminantes Como CO2 E H2S Esses Contaminantes Precisam Ser Removidos Para Que O Gás Possa Ser Disponibilizado Ao Mercado E Neste Processo De Remoção Uma Parcela Significativa Precisa Para Maior Recuperação Do Petróleo Por Isso Mesmo Após Entrada Da Rota 3 A Petrobras E Seus Parceiros Continuarão Avaliando Campo A Campo A Necessidade De Reinjeção Do Gás Respondeu E Não Respondeu Aqui Então Aqui Já Acabou A Leitura Da Resposta Da Petrobras Aí A Doutora Magda Que Acompanhou Como Sempre Com Muita Atenção Vai Estar Fazendo Agora Um Trabalho Em Cima Dessas Respostas Uma Avaliação Técnica Em Cima Dessas Respostas Até Para Nós Enquanto Membros Da Comissão Especial Que Não Somos Técnicos Da área Para Que A gente Possa Ter Uma Melhor Compreensão Doutora Magda E Eu Acredito Não Sei se A senhora Também É da Mesma Opinião Nós Nós Fizemos A Reunião Com A Petrobras Mas Eu Estou Aqui Achando Que A partir Dessa Resposta Também Seria Interessante Fazer Uma Reunião Com As Demais Concessionárias As Que Operam Também Campos Porque Elas Também Contratam Plataformas Também Afretam Plataformas Até Para A gente Sentir Deles Doutora Magda Se De Fato Isso Que A Petrobras Está Sempre Alegando É O Mesmo Sentimento De Todos Isso Daí Eu Posso Dizer O Seguinte As Petroleiras Em Geral Elas Têm O Que A gente Chamam De Ser Bid In List Então Elas Já Têm Os Seus Contratos Que São Meio Seus Fornecedores Que São Meio Únicos Esperanto Fora Quando Um País Não Se Posiciona Para Pedir O Seu Conte Vencedores Habituais Todas Elas Vão Fazer Isso Quem Tinha Que Puxar O Cordão É A Petrobras Mas Num Determinado Momento O Próprio Governo Brasileiro Abriu Mão Disso Então Eu Fico Me Perguntando Aqui E Colocando Para Vocês Se Vocês Não Acham Que Vale A Pena Conversar Um Pouquinho Também Com O MME Porque Afinal De Contas Essa Vamos Redução Do Conteúdo Local Foi Pressão Das Petroleiras No MME Não Com Certeza Até Eu Vou Solicitar Essa Reunião Sim Porque Nós Pedimos Não Foi Respondido Uma Reunião Com O Conselho Nacional De Política Energética E O Presidente Justamente O Ministro Mas Eu Acho Que A gente Precisa Dessa Reunião Presencial Doutora Magda Tem que ir a Brasília Tem que ir a Brasília Eu acho Que vale a pena Conversar com ele E dizer o seguinte Olha Como é que o Rio de Janeiro Fica nisso Quer dizer Ouve isso Não tem compromisso Nenhum Que Dessa Via De Mão Dupla Já Que O Rio de Janeiro Tem que Atender Sempre A As demandas Das Petroleiras Que Dê Essa Via De Mão Dupla É Verdade Eu Vou fazer Essa agenda E aí E aí A experiência A todos Está Está encerrada A nossa reunião Ordinária Do dia 2 de agosto Uma boa tarde A todos Tchau Tchau Tchau